Muito obrigada Sra. Presidente, saúde também o Sr. Presidente da Comissão do Ambiente e do Poder Local, o Sr. Presidente do Tribunal de Contas, o Sr. Vice-Presidente, o Sr. Diretor-Geral. Dizer que não é com frequência que nós temos oportunidade de ter este tipo de abordagens com a presença do Tribunal de Contas, mas, como aqui já foi referido, a segregação de poderes é uma coisa muito clara e habitualmente o Tribunal de Contas exerce as suas funções sem vir a esta Câmara. No entanto, bem-vindo. Ainda bem que tomou iniciativa, considerando que no vosso entendimento alguma coisa não tinha ocorrido da melhor forma. E o que lhe quer dizer, em nome do Grupo do Partido Socialista, é que estamos aqui hoje, estão aqui hoje todos os partidos, e num momento de especialidade de discussão do orçamento, momento para fazer todas as correções, no sentido de evitar males maiores, se eles puderem ocorrer. E por isso, ao contrário do que foi a intervenção do Sr. Deputado do PSD, em que, sobre a matéria, praticamente nada disse, eu quero me situar unicamente na questão que invocavam no vosso pedido de audiência e que hoje aqui, que justifica hoje aqui a nossa reunião. É uma matéria de ver insensível, está longe de ser nova a preocupação manifestada pelos autárquias ao longo dos tempos sobre esta questão, bem assim como é uma matéria que tem sempre ocupado as discussões por parte da Associação Nacional de Municípios. Tentando aquilo que, na nossa opinião, é corrigir uma injustiça, já tive a oportunidade de entender e por isso mesmo colocarei algumas questões que o Sr. Presidente certamente irá responder, uma vez que se percebeu que não temos o mesmo entendimento sobre a matéria. Mas, eu gostaria aqui, desde logo, de dar conta do seguinte. As autarquias, e aqui englobo todas as autarquias, considerando desde já que entendo perfeitamente a correção que dava conta e que tem a ver com a nota, quando diz que recai sobre os membros do Governo, no ponto 2 do artículo 761, sobre os membros do Governo e os membros do órgão executivo da Câmara Municipal. Portanto, que não deverá ser do órgão executivo da Câmara Municipal, mas que deverá ser e os titulares dos órgãos executivos autárquicos. E, portanto, aqui é transversal a todos os órgãos executivos autárquicos. Portanto, tratando-os da mesma forma. O que aqui quer dar nota é que, penso que não assiste dúvida nenhuma a ninguém, que não se pode cooperar os eleitos autárquicos a um órgão administrativo. E foi isso que me pareciam entender das palavras de V. Exª. Uma vez que isso era uma interpretação muito redutora, já que os eleitos são órgãos com dignidade constitucional, validados com funções políticas e validados por sufrágio do eleitorado correspondente. Neste quadro, queria aqui poder fixar-me em dois aspectos, a questão do controle financeiro que está a cargo do Tribunal e que ninguém discute, já que o Instituto de Responsabilidade Financeira lhe atribui esse mesmo poder, mas também queria dizer que não entendo a diferença da tipologia dos atos praticados pelos membros do Governo, ou seja, da legitimidade e pelos autárquicos. Como entende, V. Exª, essa diferença. Ao mesmo tempo, quais são as incoerências que as alterações, agora propostas, podem vir a introduzir? Qual é a discriminação positiva que existe na proposta que agora se introduz, no que diz respeito ao regime da responsabilidade? Caso esta proposta surgisse no âmbito de uma revisão de ordenamento jurídico em vigor, qual seria a posição do Tribunal de Contas? Considerá-la aí a correta e aceitável? Depois, em 30 segundos, Sra. Deputada. Estou a terminar, estou mesmo a terminar. Ainda, gostaria que explicitasse melhor a diferença de entendimento do que diz respeito ao regime de responsabilidade dos membros do Governo face aos dos eleitos municipais. Muito obrigada.